que fosse um país livre e que lutaram contra essa censura, contra essa mediania, contra essa pobreza. Está aqui o Dr. Pinto Palsamon, que foi um deles. E neste momento tão importante para mim, porque está a ser muito importante para mim, eu tenho que me lembrar da minha querida amiga Fernanda Monteneiro. Está no Brasil, em dificuldades e a ser insultada por um governo que não merece aquele país. Esperem, esperem. Eu queria que estas palmas que vocês estão a dar a mim fossem repartidas, recém-devolvidas à Fernanda Montenegro, por tudo o que ela já nos deu nas suas interpretações, na televisão e até em teatro, aqui em Portugal, a que já veio tantas vezes representar. Deem uma grande salva de Palsamon e um grande abraço para Fernanda Montenegro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.